A senhora acredita que se houvesse ali algum conselheiro tutelar acompanhando esse adolescente, a senhora acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada? Ah, com certeza, se já tivesse sido encaminhado para o conselho, porque a gente trata não só o jovem adolescente, é a família como um todo, e aí ele está sendo monitorado, vínculos estão sendo fortalecidos. Então, assim, igual ela falou, às vezes se não dá conta ali a rede pública, nós temos terceiro setor, nós temos associações para encaminhar, psicólogos hoje aumentou muito o número, porque realmente não está dando conta, tamanha o sofrimento, a questão da saúde mental. Então, assim, o conselho tutelar trabalha em parceria com a educação. A pergunta do pastor Marcos foi muito boa, e eu vou explicar por quê. Porque ela me fez criar uma outra pergunta também. Porque a pessoa que está em casa, ela fala assim, tem que chamar o conselheiro tutelar quando eu vejo a criança apanhando. Muitos têm só esse pensamento fixado. É quando a criança está apanhando gravemente, sofrendo muito. O conselheiro tutelar pode ser chamado numa situação onde a criança, ela fica muito reclusa, onde ela não está conversando com ninguém, onde ela está tendo muitas dificuldades na escola. Um caso como esse, o conselheiro pode se aproximar da família para ajudar com o aconselhamento, até com o encaminhamento? Sim, bispo. Tanto que através dos relatórios escolares, como eu falei a frase, a parceria é extremamente importante, porque são nas escolas que são identificados vários tipos de violência e violação. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é o grande colaborador de todas essas violações. Ali está o norte das atribuições conselheiras, dos encaminhamentos, falando que todos nós somos responsáveis, a família, a sociedade, as autoridades. Cada um tem que fazer o seu papel. Então, num momento como esse, sim, a escola tem o dever de comunicar ao conselho tutelar através de relatórios, se for algo mais grave, através de uma ligação. E com esse relatório, nós vamos notificar a família, vamos conversar apartado com o jovem, porque às vezes o problema está em casa, tem gatilhos que esses jovens têm no bullying. Às vezes é na escola, por falta de respeito entre eles, por não respeitar a diversidade, o que é diferente, mas às vezes acontece dentro de casa. Então, às vezes a gente tem que conversar sozinho com esse jovem para que nós venhamos identificar. E todos têm que ser acompanhados. Tanto o jovem quanto as famílias.